Galera, essa semana aqui irei gravar algumas músicas do grupo da melhor qualidade, comecei por essa porque eu gosto muito da melodia desse samba, quem puder me siga lá no canal Edu do Cavaco, beleza? Bora lá! É o que eu sou, pra ser você de amor, um novo amanhecer, eu e você, vencer a minha amada, por essa loucura que está, e eu preciso de você É o que eu sou, pra ser você de amor, um novo amanhecer, eu e você, vencer a minha amada, por essa loucura que está, e eu e eu Um abraço e fiquem com Deus